Está em busca de um servidor para jogar com os amigos? Então venha fazer parte do nosso servidor oficial no canal Iago Games IGP VX Médio. Damos kit iniciante para todos os players novos, além de level 63 automático. Live no nosso servidor todos os domingos recheado de sorteios, além de eventos todos os meses para os players. Seja muito bem-vindo a estar jogando no nosso servidor e desfrute de todo este conforto. Já chame seu amigo, faça sua transferência da sua tribo e venha se divertir no nosso servidor Iago Games IGP VX Médio. Com eventos recheados de surpresa e muitas coisas boas. Espero vocês no nosso servidor Iago Games IG. Salve, salve galera que assiste o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Iago Games mais uma vez na área. Dessa vez estamos aí para o nosso primeiro quadro aqui no canal chamado Comunidade. Onde eu faço perguntas para vocês lá na nossa comunidade. Vocês respondem e eu trago o vídeo com essas respostas, galera. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre as piores formas que vocês já morreram no arco survival. Oi, bom, eu postei lá na comunidade semana passada. Teve muitos comentários, então selecionei algumas aqui. Tivemos também no Facebook, tivemos o próprio vídeo. Então eu dei uma selecionada aqui em algumas. E galera, tem cada resposta que eu fiquei... O que passa na cabeça dela? Perplexo. Fiquei assim, mas como é possível isso? Como eles conseguiram isso? O vídeo de hoje está muito interessante. Então já se inscreve no canal se você não for inscrito. Se arrebenta o like que ajuda demais. E compartilha o vídeo aí que vai ajudar demais o canal, galera. Então, as piores formas que vocês já morreram no arco. O Ítalo Cardoso respondeu assim, morri sem saber o porquê. Caí do nada. Então provavelmente o Ítalo e ele até morrado ou alguma coisa. Caiu de novo. Não sei, ele não especificou de onde ele estava. Se ele estava numa montanha, caiu. Se ele estava no alto, se ele estava no rongrifo. Caiu e morreu. Não, especificou. O Fuga, lembrando aqui que eu já deixo o salve para todos aqui do vídeo. Está aqui, responderão lá na comunidade. Já mandou o salve aqui para todos eles. E o Fuga respondeu o seguinte. Fui de Carbonemes para o mar. Apareceu uma manta e água viva e morri. Fui voltar com os dinos. Só sobrou dois pideiros. Triste. Aquele reina respondeu. Eu estava andando na beira da praia. Até que avistei um paração lá no alto. Peguei uma bola e joguei ninho. Quando menos esperava, a bola saiu e ele começou a correr. Então, tudo tranquilo. Ele foi em direção ao panto. E fui atrás dele. Quando da água, pulou um Caprosulcos e morreu. O Caprosulcos, ele é bem chato aí na região do panto. Esses daqui, galera, são mortes naturais. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês as mortes que eu rachei. Não tem como. Mas vamos mostrar aqui primeiro as mortes naturais. A gente morre ali para aqueles dias. O Yuri Cabral respondeu o seguinte. Estava voando quando Caíte grifo de frente fundiga selvagem. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. Resumindo. E morreu. Perdi quatro implanos e dinos congelados no meu inventário. O Mato Jacaré respondeu o seguinte. Morri para um dodô. Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Me responde, galera. Morrer para um dodô. Como Mato Jacaré você conseguiu morrer para um dodô? Meu Deus. Como você foi morrer para um dodô, cara? O Adriano Silva respondeu o seguinte. Morri porque eu caí do vulcão e tinha gíria. O Sulista disse o seguinte. Eu estava com um de vida, um de vida, galera. E fui matar uma T-rex. Quando eu fui pegar carne para recuperar a vida, um dodô me matou. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Galera, duas pessoas já morreram para o dodô. O João Pedro Game. Morri comendo carne crua. O Pedro Nunes. Eu tinha acabado de domar o Iquitinossauro, que é o golfinho, e achei uma lura. É, realmente essa daí foi. A NET caiu. O NG6 disse que a NET caiu perto de um gíria. Aí lasco, né? É o NG6. O Felps, uma vez, foi matar um titano. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. Com três rex e um bronto. Morri. Meus animais morreram e perdi tudo. Mas também, se eu for atacar um rex, um titano com rex, nem o Giga, às vezes, apanha ali, não consegue. Se eu for com um rex e um bronto. O Ceratossauro disse que morreu para uma Megapiranha. As Megapiranhas são chatas demais. Então, essa daí tem crédito. Agora, do pessoal do Dondô aqui. Vou, vou falar. O José Inácio disse o seguinte. Não sabia que a fogueira dava dano. E eu fiquei em cima da fogueira. E morri. O Mega Godzilla aconteceu o seguinte comigo. Estava domando um sarco. Peguei uma sanguessuga. E depois fui domar ele. E voltei para a base. Fiquei desesperado como ia atirar. Fiquei 11 minutos morrendo. E pensei... Como é que é? Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Pensei em me matar com carne crua. Ah, ele então foi uma... Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ele foi domar um sarco. Pegou uma sanguessuga no pântano. E ficou perdendo vida para a sanguessuga. Que morte dolorosa. Ele ficou 11 minutos anguleando a morte, galera. Meu Deus. O Breno e Miguel diz o seguinte. Fui na montanha do Grifo. Aí apareceu um giganotossauro em cima de mim e me matou. Eita, pereura. O Fox disse o seguinte. Eu era noob. Galera, como não me arrastava o pessoal do Dordô. Agora o Fox disse o seguinte. Quando eu era noob, ele já disse que essa atitude dele foi de noob. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Fui derrubar um Teresino no porrete. Mas aí tá doido. Aí tá lascado. Tá lascado, lascadinho. Pra um Teresino. Então o pessoal já morreu pra Dordô. Já morreu pra Teresino. Mega piranha. Giga. Com sangue e suco. O pessoal já morreu. Carne crua. Que mortes dolorosas essa de vocês. Galera, eu vou compartilhar com vocês a minha morte, na minha opinião, mais dolorosa. Inclusive foi em live. A gente tava fazendo live aqui no canal. Foi esse ano. A gente foi na Masmorra, galera. Eu acho que vocês, quem não viu, depois vai dar um card aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha. Eu fui tentar fazer a Masmorra. Não sabia que tinha as titanopurras. E fui pra lá sem o... O não-narcótico. Eu esqueci o nome agora, galera. E também tô lembrando que não é o narcótico. É o estimulante. E eu esqueci de levar o estimulante. E eu caí. A minha armadura era forte. Então eu tive que ficar em live mais de 10 minutos pra ela acabar com a minha armadura. Eu acho que era de 6k de arma. Pra ela acabar com a minha armadura. Pra depois ela começar a tirar a minha vida pra mim morrer. Então pra mim essa foi a morte mais dolorosa. Mais cansativa. Eu tive que ficar esperando aquele barulhinho chato dela. Dando um ataque dela. A minha armadura não quebrava porque era muito forte. Então eu tive que esperar ela terminar de matar. De destruir minha armadura. Pra mim começar a sofrer dano. Pra mim acabar morrendo. Pra mim isso foi uma das mortes mais dolorosas. E também quando eu iniciei a jogar aqui no offline. Eu construí uma casinha de palha. Toda bonitinha. Fiquei horas e horas. Porque a gente não sabia jogar, né? Quando a gente iniciou. A gente pegando palha. Fiquei horas e horas construindo uma pele. O Terezino veio e matou tudo. Destruiu tudo. Pra mim ali eu já queria a gente batia do Terezino. Galera. Então essas foram as piores mortes do Ark Survival Evolved. Que eu selecionei aqui no canal. Pra mim a top 3 aí ficou pro pessoal que morreu com carne crua. Top 2 aí o pessoal que foi derrubar no porrete um titano. Um titano não, Terezino. E o top 1 galera o pessoal que morreu com um doutor. Essa aí não tem como né galera. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve no canal se não você não for inscrito. Vou trazer mais quadros como esse aqui no canal. Fazendo perguntas na comunidade. E vocês respondendo e eu trazendo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.